Hoje tem novidade na programação da Record. Hoje, aqui na Record, tem o retorno de Os Dez Mandamentos. É a super terça. Tem Cidade Alerta com o nosso querido Luiz Bate e na sequência tem o retorno de Os Dez Mandamentos. Depois, tem a estreia de SP Record na apresentação de Carla Secato. Tem Escravizaura demais, tem as novelas da Record, tudo mais. O pessoal curtiu demais, Rico e Lázaro e tal. Mas hoje tem novidade na Record. Hoje tem Bela Aventura. Os atores de Bela Aventura, a nova novela da Record, que vai substituir uma novela que terminou. Essa novela é demais, sabe por quê? Porque os atores precisam passar por uma intensa preparação para interpretar personagens da época medieval. É. Um tempo cheio de costumes bem diferentes do que nós estamos acostumados. Quer dar uma olhada? Bela Aventura, nova novela da Record, hoje à noite. Você não pode perder. Vamos lá. Na época medieval, as mulheres não cortavam o cabelo. A saída para as atrizes de Bela Aventura foi se render aos apliques e à cadeira. Uma hora de preparação. Só assim, Helena Fernandes fica pronta para viver a sedutora Marion. Você não faz por você que faça por mim. Eu me identifico totalmente. Eu acho que eu tinha que viver nessa época. Eu acho que eu nasci na época errada. Uma transformação e tanto para Camila Rodrigues, que chegou a raspar a cabeça em os 10 mandamentos. Eu adoro mudança, não tenho problema nenhum. Apego nenhum com o meu cabelo. Também acho que depois que raspou o cabelo, né? Qualquer coisa que vem, é, tá lucro. Mas eu adorei raspar também. Numa trama de batalhas e aventuras arriscadas, também é preciso que as mocinhas estejam prontas para a luta. O preparador das estrelas, o dublê Jorge Só, tentou me ensinar alguns golpes. Não é nada fácil, viu? Isso aqui é uma espada que foi feita para os dublês e para os atores poderem treinar. Se você botasse o peso real numa cena, você não conseguiria trabalhar cinco minutos. E ninguém vai me impedir. Para que os atores pudessem dominar os movimentos da espada, foram necessários 20 dias de treinamento. Mas antes da gravação de uma luta ou batalha, eles voltam a aprender novos truques. Tudo para que a cena saia perfeita. Para defender o príncipe Henrico, o chefe da guarda tem que ser o mais preparado. Um figurino desse, espada, eu estou me achando o cara, né? Chefe da guarda do príncipe. E estou me sentindo, estou curtindo o mesmo momento. Ai, que desculpou, que até agora não apareceu! Uma novidade é Erie Johnson. O ombro invadiu o castelo e agora está atacando a comida? O ator estreia na Record TV no papel de Corinto, o bobo da corte. Ai, o que foi, Solimara? Esse ogro te mordeu? Tem uma coisinha gostosinha que eu acho que as crianças vão gostar e vão carregá-lo no colo. Agora me beije! Depois do povo sou eu! Bela Aventura, a nova novela da Record TV. A estreia hoje. Você não pode perder. Bela Aventura, a nova novela da Record TV.